Os hospitaliers, os entopados, os atuais hospitaliers! A comunidade fora, os hospitaliers! E a população está bem lendo! E a luz! Father, a sua bolsa! 我们知道da,在香港的城堂駅,和所雄城堂駅吃,但和所棋駅蛇状,吃一样拿去 Ware es特苺ний城堂駅 kunnen Mission App 所以 搞定那些月室那个公司的金 Brzogen身在评判施材中,被冒犯上来了 Temos juntos! Temos juntos! Temos juntos! Temos juntos! É bem, é o último! Então, é o gol, é mais difícil, é maisаб 개� outline aqui! E a gente sobreig interesse! Isso é bom, por favor, Bloomberg! Lampidel, não é você, não é um cara que decida em um bureau a 800 bairros, que vamos ampliar o tablo Excel. Música Não nos guardaçaram! Não nos guardaçaram! Não nos guardaçaram! Viva! 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 na análise técnica, na médica técnica, na logística e na administrativa. L'hôpital, é isso, a saúde, é nós! E agora vamos dar um mensagem para você! Olha aí, olha aí! Restem todos aqui, todos nos portos no coração, na base do cotidiano querido. Vamos lá, olha aí! Nós nos guardamos, nós pegamos! Some da hominais, nós nos guardamos e vamos! Música Uhulida Kinóis, o inútil though also, Obrigado. 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado!